Oi pessoal, aqui estamos em mais um novo episódio de Kaya Manager Corretivo E olha só, um menininho aqui, 58, de overall, 16 anos, fruto de 74 a 94 Vou contratar aqui pessoal, eu vou dar um salário pelo menos aceitável para o jogador desse talento Ela é defesa, então é muito bom para o nosso time, já que é uma nossa defesa depurável Então já vou jogar rotação, teve 6 anos, já vai ser jogador de tração, pra ver o talento do cara Esse aqui, vamos ver, tá, nada mais Aqui umas coisas, coisas de Portugal, avancei uns dias aqui, só fiz umas negociações com o Jackson e outras Ah, tem o Gabigol, o Gabriel Jesus mais desnacitando E olha só, o Fluminense pode até aceitar uma oferta pelo Marlon Mais dois, cara, é uma sacanagem no FIFA, cada vez 70 contra um cara 5 times vão junto comigo, então fica difícil O Negreba acabou de aumentar o overall, vamos felicitar ele por 33 de overall Parabéns, o melhor do time, que não é o melhor time na vida real Mas joga bastante coisa, mas joga bastante coisa, pessoal FIFU e BNA, ele ficou o melhor do jogo, ficou o melhor do time E o Gabigol foi pro Western Beyond Ok, o Western Beyond é um time, qualquer Ok, o Western Beyond é um time, é o caralho que ele foi pra lá Eu não me lembro se foi ele que ganhou duas Champions League, não, foi ele foi na Team Western Por que que, para de me dar a cara lá do Brasil, porque eu não quero Agora vamos, sério aqui Claro que não aceitaram a do Marlon, a do Marlon saiu do time Olhem só, pessoal, olhem só a mágica Saiu do time, saiu do time, saiu do time Três caras que eu tentei E o Gerson, perdi contato com ele, que maneiro Não, não, sério, sério, perdi contato com ele Ele não tá me respondendo Último contato que eu dei Tá, chegou o carinha novo Talvez eu contatei ele, pessoal Quero saber, o Anílio tá querendo jogar, não vai não Não vai jogar nada Nenhuma, carinhas aqui Vamos ver o que que a gente contratou aqui O Gerson não foi contratado, não sei porquê O nosso jogador estrela vai ficar na banca Pra começar a partida E vamos começar de uma vez e ver as coisas depois Só vou tentar uma coisinha rapidinha, pessoal Negociações Vamos ver o que aconteceu com o Gerson aqui Como assim, Jeanette Club? Como assim? Ele já tá no time? Ah, verdade, eu contatei ele Cadê ele? Galera, acho que nos roubaram Ah, aqui tá Nossa, eu sei Que tal, eu só vou colocar aqui no lugar dele E ele vai começar na banca Ai, já estamos há 3 minutos aqui Que ainda não, nem começamos a partida Vamos lá, começar a partida É emocionante É o clássico O clássico É o clássico, galera O clássico do Paraná Vai ser o famoso jogo Corretiva E Atlético Paranaense Vai ser o mate do caraca Eu acredito nos 5 gols na partida Eu tô brincando O Zé o Zé o Zé É um jogo bem chato Mas, vamos lá Não, sério Eu não sei como é ser a partida Espero uma vitória para o coletivo Mas tem que constar Que a gente tá fora de casa, pessoal Olha só a torcida do Atlético Paranaense Olha só Olha só Aqui, o Anel Aqui O Atlético Paranaense começou bem Daí fez um passe muito ruim Mas que chega no Nicão Nicão tenta o Dill Consegue um Dill Muito ruim E a zaga do Cultiva falha E daí quase O Atlético Paranaense Abre a boca Nossa senhora Que falha O Atlético Paranaense quase fez um gol de sorte Daí a defesa falha de novo Daí Outra oportunidade do Atlético Paranaense perdido Inacreditável Ok, ok Finalmente, finalmente Curitiba toca na bola Primeira vez da partida Kaceli Santos Santos perde a jogada para o Curitiba Inacreditável Inacreditável Eu não acredito Eu não acredito E o Wilson Salva tudo E continua o Zé o Zé No Eu não me lembro O estádio da Atlético Paranaense Desculpa 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 Todas as suas histórias O estádio do Atlético Paranaense Eu não me lembro Estou nos comentários Estou nos comentários Estou nos comentários do nome Desculpa aí pessoal Estou me lembrando agora E pegaram a bola Ferrou Que o Atlético Paranaense Está dominando muito Nesse primeiro Tempo Vou parar Não E quase Quase Gol do Atlético Paranaense Mas A trave impede E agora Daniel Beba Puxando um contra-ataque Pode virar um Um contra-ataque Só falta Só falta velocidade Só falta velocidade E saber acertar Dois passos seguidos Só falta isso Só falta isso Mas o time não tem Mas o time não tem Que Fabinho Rentos Puxando um contra-ataque Passa para o Nicão Nicão de novo Com essa velocidade Irritante dele Se alguém conhece ele Na vida real Me falem Se ele é tão rápido assim Que que eu saiba O rápido aqui O Neograva Mas não está correndo nada Isso Cacete Acolha O juizão roubou Galera O juizão roubou O patético Paranaense O juizão está dando Que merece porrada Vamos dar uma porrada Nesses juiz Que Wilson salva de novo Mas foi uma parada Muito fácil Então sem méritos Santos Que isso Santos Que isso Que vergonha Na cara Santos Está sendo pior Na partida O Santos Ai do céu Galera Vamos lá Santos O time tem que Recuperar Caceres Galera Santos Boa O Santos Acertou um passe Milagre Ok Falta O que Falta Que eles não Contam Parabéns Agora Para o Rafael Lucas E o Rafael Lucas Faz um chute Muito ruim Enquanto podia Só chutar No canto Que idiota Que idiota Ok Maia Não deu Não deu Delatória Eu acho Tirou a bola Não vi o nome Quem foi Carlinhos Está jogando bem Está sendo A única defesa Que está jogando Aqui Por que Por que Porque se chama Carlos Meu Que vamos lá Ei Ah não Não Wilson Herói Wilson 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 Que me Ah qual é Meu Que partida Desastrosa Para o time Que vamos lá Não acreditava Que ia ser assim Me estranha Com o cultivo Eita Que vamos lá Pelo menos uma vitória É o meu sonho Galera Começar com o pé direito Nossa senhora Outro contra-ataque Do Atlético Paranense O problema é que Ele sempre ataca Muito bem E com velocidade Ainda mais Quando passa O Bacinicão Vamos Para o Bacinicão Não deu Não deu Não Ok Carlinhos Salva de novo Mas acho que é Corner É Corner Ok Ok Deu Vamos ver Ele pode chutar Eduardo O que que o Eduardo Vai fazer Passou mal Ok Galharda Puxa Neil Graber Não consegue passar Para o Neil Graber Que time merda Acerta um passe Daí o Wilson Faz um pulo Completamente necessário Parabéns Parabéns Exibiu na frente De todo mundo O Wilson Vamos fazer uma sartua Para ele Porque ele fez um pulo Completamente necessário E um corner Completamente necessário Vamos lá Galhardo Pode fazer alguma coisa Santos Passe bonito Passe bonito Para a F.A.Lucas Pode ser Pode ser A primeira jogada Pênaltis E o juizão Dá pênalti No contra-ataque Do corretivo O primeiro Contra-ataque Perigoso Leva pênaltis 45 minutos Expulsão Expulsão Galhada Isso daqui pode Isso daqui pode ser Muito bom Para a gente Ok Galhardo Galhardo É agora ou nunca Galhardo É agora ou nunca E é nunca Ele errou Ele errou Eu não acredito Eu não acredito Galhardo Você quer ter uma partida Deforável E ainda erra o pênalti Ainda erra o pênalti Ok Vamos ver aqui Como tá O melhor jogador em campo Tá sendo O Mara E o Carninhos Falei O Silva tá jogando muito mal Vini Tocou na bola O capitão Ah tem que trocar o capitão Esqueci Não vai ser ele não Rodolfo tem uma partida Desastrosa E mentira Que o Santos tem essa nota Tá Ainda não vou trocar ninguém Porque Estou se habituando E vamos ver se volta Um segundo tempo melhor Vamos lá Ok Vamos lá Cacete Ivan Meu greba Rafael Lucas Rafael Lucas Nossa senhora Eu não sei porque eu ia chutar Com o Rafael Lucas Se eu sabia que um cara Desses ia Estavam Qualquer jeito O cara nem me deixou ver Se eu ia chutar Ok Me deblou Me deblou Facinho Cutinha Ok Silva Carlinhos Rodolfo 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 Santos Vamos ver Se o Santos Na sua história Joga um pouco melhor Que tá jogando agora Bom Pelo menos Chegou no Rafael Lucas Chegou Juiz E o Juizão Marca a segunda falta Rafael Lucas Recebendo muita falta Galera Que o ganhado Chegou o pênalti Então não tô muito Confiando nele Vou deixar o Rodolfo E o vai cobrar Ah e por pouco O Rodolfo quase acerta E quase abre pra cá Ok Vamos na sua O Ableton chuta Caceres Não recupera E Otávio continua David Walter Não Ok Não tá dando Não tá dando Tá saindo Walter Talvez faz cruzamento Não deu Não deu Parei Com o Silva Quem vê O que vai fazer Passou aqui Pro Walter Walter Tenta o cruzamento Carlinhos É pequeno demais Mas por sorte Não é gol deles Aqui Santos E a conta Ataque Acredito Também com esse passe Do Afra Lucas Será que passou Também O que é o que que Neogreba recupera E vamos lá Ivan Neogreba Neogreba Passa para Rodolfo Rodolfo Tem que pegar Rodolfo Não consegue Acredito Não acredito Olha a tua oportunidade Mas o Negócio Estou um pouco Forte demais Que a Carlinhos Não pega Não sei por que Wilson Carlinhos Nossa senhora Que vão lá Ah meu gringo Que isso Não pode deixar O Nicão Pegar a bola Assim Ah acredito Que vão lá Ah continua Eles estão jogando Bem melhor que a gente Vamos ver se umas trocas Vai mudar O Santos vai sair O Galhardo também Forma que o time Então está jogando mal Então não deve tocar O time inteiro Foi o Lucas Vou deixar Porque a gente Tomou duas faltas E está levando Jogos perigosos Vou deixar Por enquanto assim Não gostei nada Do desempenho Do Santos Se não posso Ser para a Sheila Talvez o Santos Não seja o titular E eu posso tentar Um outro estilo Do jogo Que eu também Não gostei do estilo Que vai lá Neogreba Puxando Dentro dele Com o Neogreba 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 Não consegue Não consegue Galera O problema Que ele teve O 790 É isso que eu não entendo Como ele não consegue Desamar alguém fácil Com a velocidade Que Nossa defesa Quase entrega o jogo Para o Tático Paranense Vamos lá Neogreba Gerson Passe bonito Para o Rafael Lucas Começou bem Começou bem Gerson Que isso Que isso O Gerson Estava tão bom Fez lá Primeira oportunidade O Rafael Lucas E Gerson Estava uma equipe Muito boa E daí Com toda a mão Moleque E erro Chuta Que Que raiva Galera Mas ele dominau Não Tem que dar uma chance Pela menina Que O Arthur recuperou Pelo time do Tático E deu pra ver Impressionante Impressionante Como a gente Melhorou no segundo tempo Isso que no primeiro A gente tem A melhor oportunidade O pênalti Mas claro Galera Eu sei que foi Pela expulsão A Tático Pela Ficou pior Mas pelo menos A gente começou A acertar passes Né Ah Acredito Ok Falta Perigosa Para a Tático Pela Ok 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 O Ivan Aqui O Ivan Muito baixinho Então não vai mudar Quase nada Se o Guilherme Chutar bem Acabou Wilson Nossa senhora Cara O Wilson Fez uma parada Do caraca Agora Que antes Que vai A dificultou Muito mais E tem Muitas oportunidades Isso não é surpresa Pra ninguém Ok Jerson Nossa senhora O time local Tá deixando Difícil Que 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 isso Domínio Impressionante Do Que Vamos lá Curtiba Vamos lá Curtiba É agora É agora Ok Não foi agora Eu vou parar agora Tchau 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 Obrigado.